Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regis, sejam bem-vindos! E hoje nós iremos fazer... Pessoal, hoje eu vou fazer uma das receitas que eu mais gosto e que eu fiquei esperando um bom tempo para fazer ela para vocês. Bom, aqui nós temos uma panela, como vocês podem ver. Eu vou colocar nesta panela aqui um litro e meio de água e vou deixar levantar fervura, tá bom? Então vai demorar um pouquinho, daqui a pouco eu venho mostrar para vocês. Agora que a nossa água pegou fervura, eu vou colocar duas xícaras de sago branco. A gente compra meio quilo desse sagu no mercado, tá? Então a gente coloca ele aqui para cozinhar e ele vai ferver aqui por em torno de alguns 40 minutos, por aí, até ele ficar branquinho, né? Branco não, perdão, transparente, porque branco ele já é, né gente? Então deixar ele aqui no fogo baixo, vai mexendo de vez em quando e aí eu vou mostrando para vocês. A hora que ele perder totalmente a cor, eu mostro para vocês. Eu coloquei um pouco a mais de água, porque eu gosto que ele fica, digamos assim, mais líquido, sabe? Não só aquela massa de bolinha, eu gosto que ele fica com caldinho. Então, gente, até daqui a pouco. É, pessoal, tem hora que a gente erra, eu achei que eu tivesse colocado água a mais e eu coloquei a menos. E acho que também, distraída fazendo outras comidas aqui, ela grudou no fundo, ainda bem que eu vi a tempo. Salvei as minhas bolinhas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma água de novo para ferver, para estar quentinha, né? Vou colocar mais um meio litro de água aqui, porque vocês podem ver que ela ainda não ficou branquinha do jeito que eu falei para vocês, né? Branquinha não. É, mas hoje, lari-larai, hein? Tá difícil. Ela não ficou transparente, apesar de ela estar começando a fintinha aqui, ó. Mas ela ainda não está transparente. Então eu vou ferver mais um meio litro de água e colocar aqui, até já já. Prontinho, pessoal, fervi mais meio litro de água, vou colocar aqui. Vocês vão me perguntar assim, Regiane, mas o que que aconteceu? O que que acontece? O sagu é feito de mandioca e mandioca tem amido. E o que que acontece? A gente coloca ele aqui com a água, ele vai gelificando o... Ele vai gelificando essa água e deixando ela mais firme. Igual a gente usa ele para deixar um molho mais grossinho, né? E ele faz isso da mesma forma que com o sagu. Só que eu acho que eu pus água de menos, como eu disse para vocês. E o que acabou acontecendo? O sagu, ele precisa ferver por um tempo grande, até as bolinhas ficarem incolores. Aí, nesse ferver, tinha água de menos e ele começou a secar. E com isso, ele pega no fundo, né? Eu vou fazer o quê? É, a questão é começar de novo, né? É a sorte que eu peguei a tempo e não perdi o meu sagu. Esse aqui, ó, eu coloquei a panela, coloquei água nessa panela aqui. E daqui a pouco eu vejo, ele vai soltando com a água. Não sei se eu coloco ela para ferver também. Que aí ele vai soltando do fundo. Mas aí, depois eu faço isso e eu conto para vocês o que que eu fiz aqui. Porque aí ele solta do fundo tranquilo. Não vou perder a panela por causa disso não, pessoal. Então, deixa o sagu pegar pronto ali que já já eu mostro para vocês. Bom, pessoal, após o incidente, vamos contabilizar aqui. Na verdade, então, para duas xícaras de sagu, eu usei dois litros e meio de água. Agora, eu vou estar colocando o açúcar. E aí, eu vou testando, porque saiu totalmente da minha receita aqui, né? Então, vão acompanhando aí comigo. Vou começar, então, colocando uma xícara de açúcar. Colocando uma xícara de açúcar cristal. Às vezes dá essa cortadinha no vídeo, porque eu estou colocando a xícara aqui atrás na mesa. E, gente, todo mundo erra, né? É impossível você ver alguém que não erre. Mas, vamos aproveitar para aprender com os erros também. Deixa eu ver quem que está tocando a campainha. Voltei! Enquanto isso, eu aproveitei para... Opa! Eu aproveitei para experimentar. E uma xícara de açúcar não fez nem cócega. Então, eu estou pondo a segunda. É bom sempre deixar bem docinho quando a gente faz saguio, viu, pessoal? E, apesar de eu não gostar de muito açúcar, vamos dizer assim, né? Mas, nesse caso, é necessário. Tá? É... O que eu ia falar para vocês? Fugiu! Prontinho. Duas xícaras de açúcar foram suficientes para ele ficar doce, mas não muito. Ah, o que eu ia dizer era o seguinte. É que o meu marido não gosta nem de canela e nem de cravo aqui no saguio. Cravo ele não gosta em lugar nenhum, para ser bem sincera, né? Então, é... Como é que fala? Vocês coloquem se vocês gostarem. Pode colocar que fica uma delícia. Eu amo! Mas aí vai do gosto. E quando fizer assim é canela em pau e não canela em pó, viu? Porque senão fica meio esquisitinho. Só um minuto que agora vamos para o último ingrediente. E lá vamos nós... Ai, cuidado para não derrubar enquanto fica com a câmera, né? Uma xícara de vinho tinto suave. Bom, eu vou colocar uma, eu vou experimentar. E vai ficar um tempinho aqui ainda para ferver um pouco, para tirar o álcool, viu, pessoal? Ela não fica, não fica um doce alcoólico, somente o sabor do vinho. Mas eu vou ver como é que ficou o sabor e no final eu faço um recapitulamento aí com vocês dos ingredientes, já que a gente foi testando conforme fez a receita. Tá bom? Então, mais um minutinho. Pessoal, eu achei que uma xícara, devido a grande quantidade de líquido que tem aqui, né? Os dois litros e meio de água, ficou muito leve. Então, eu vou colocar mais meia xícara, misturar de novo, experimentar de novo, até ver a quantidade que fique boa aqui, viu? Portanto, recapitulando. Duas xícaras de sagu, dois litros e meio de água e duas xícaras de vinho tinto, doce. Pode ser feito com o seco também, você só vai precisar acrescentar mais açúcar na hora que fizer. Gente, esse doce ficou uma delícia. Agora eu vou deixar ele ferver alguns minutinhos, uns cinco minutos mais ou menos, para perder o álcool do vinho, tá bom? E daqui a pouquinho tá pronto. Depois eu venho mostrar para vocês. Prontinho, deixei mais uns cinco minutinhos fervendo. E ele já perdeu o álcool. E tá pronto. Agora é só comer ainda mais. Ele vai perdendo um pouco mais do álcool conforme vai evaporando aqui, né? Vai esfriando. Depois é só passar para alguma outra vasilha e saborear. Espero que gostem. Curtam o vídeo, compartilhem. E deixa eu ver o que esse piquitito quer aqui, porque tá me chamando. Até a próxima. Fiquem com Deus. E aqui está pronto o nosso sagu. Vocês podem ver que, por exemplo, a hora que eu deixei pronto, ele ainda tava com as bolinhas um pouquinho esbranquiçadas. Depois que ele esfria, ele já fica com as bolinhas completamente transparentes. Fica uma delícia. Espero que gostem. Uma outra opção que eu já fiz aqui em casa também foi com suco de limão natural. Também fica uma delícia. Se gostarem e quiserem a receita, é só colocar aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.